E me conta agora, da vida amorosa, como é, como é seu coração, como é você? Você já namorou? Então, eu tive um relacionamento bem no início da faculdade, que foi, tipo, namoro, mas foi muito complicado, porque eu fiquei, tipo, muito tempo com a pessoa, aí depois a pessoa não queria namorar, aí eu falava, então não vamos mais ficar, aí depois a pessoa diz, tá, então vamos namorar, e a gente se namorou, mas, tipo, nesse rolê. Na base da pressão. Na base da pressão. Nunca tive um relacionamento de, tipo, a pessoa realmente virou e falou, tá, Jessi, vamos namorar? Tipo, então nunca rolou assim, de forma espontânea, natural mesmo, não. Então, quando me perguntam, geralmente eu digo, não, nunca namorei, sabe? Mas já tive muitos relacionamentos, assim, duradouros, de ficar com a pessoa sem o compromisso do namoro, mas, tipo, por muito tempo. Mas é o que eu falo, eu sou muito complicada, né? Eu sou muito assim, se eu começo a conversar com a pessoa, eu começo a analisar a pessoa. Aí eu começo a analisar, eu vou achando as coisas que eu não, ai, eu acho que eu não vou gostar disso, não vai dar certo. Não, você não é complicada, pode ir parando, mudando o discurso, você ainda não achou a pessoa certa. É, eu acho, pode ser que seja que eu não tenha encontrado a pessoa certa, mas muitas vezes eu falo, gente, é uma coisa que, pelo amor de Deus, é coisa que só eu que... Tchau, para de botar a culpa em você, não é, não é, não é. Não, não tô colocando, eu tô entendendo o que você quer dizer e não é sobre colocar a culpa em mim, mas, por exemplo, Às vezes eu não dou a oportunidade para a pessoa, tipo, eu tenho preguiça de conversar. Então, tipo assim, a pessoa tá super interessada em saber sobre mim, quer conversar, quer, sabe, trocar uma ideia, e aí eu, tipo, respondo duas perguntas. Mas às vezes a pessoa não é interessante, tudo bem ela tá interessada em você, mas você não se interessou por ela, entendeu? Mas eu não me interesso por ninguém. Mas porque não chegou a pessoa certa ainda. Não, mas eu sou preguiçosa. Mas mesmo quando não é sobre relacionamento, eu tenho preguiça de responder mensagem, gente, eu sou... Por que eu falei, eu não gosto de grupo, porque tem que, né... Ah, eu também tenho preguiça. Nossa, eu sou preguiçosa. Prefiro ligar, prefiro ligar. Isso, eu sou dessa, ligação. Lógico, resolta, não tá, gente. Ligo, converso, faço vídeo chamada, eu amo a vídeo chamada, né. Mas é isso, eu sempre fui, sei lá, é isso, sei lá. Amiga, eu prefiro ligar, resolve já na hora do que fica assim, oi, tudo bem? Você viu que, não sei o que, enquanto você digitou oi, tudo bem, não sei o que, já resolveu o problema no telefone? Entendi. É, eu sou muito da ligação também, sabe? É, prefiro. Mas eu acho que você não... Encontrei a pessoa certa, né? É, com calma também. É, mas é isso, agora o foco é trabalhar. Ah, não vem com essa espetinha de foco, então eu não focaria no meio do trabalho. Depois eu vou fazer... Mas já feijou na boca, depois saiu? Não. Ah, eu fiz um programa ontem, né, e aí a gente deu um selinho com o Matheus. Aí deu um selinho... Ah, do Matheus Nossa Fera? Aham. Só selinho. A gente fez um quadro lá e deu um selinho, mas só, galera, tô entendendo. Não, mas olha aqui, e essa direct no Insta, como que tá bombando? Então, tem muita... Gente, é engraçado, que eu fico falando que eu tô encalhada, né, que eu tô... Eu até falei uma vez que solteira não, abandonada, tipo alguma coisa assim, sabe? E aí, nesse eu vi várias mensagens, tipo, Jessi, eu quero casar com você, Jessi, casa comigo, Jessi, me nota, namora comigo, coisa assim, sabe? Mas, assim, nada muito além... Olha aqui, mas você já viu as principais mensagens? Já viu isso aí, né? Então, é, mas já vi, já vi, eu vejo as principais, vejo todas, mas aí eu, tipo, fico filtrando, assim, tipo, ai, vou olhar isso aqui. De vez em quando também chegam umas coisas que você não pode, né, ficar, né? Tem uns foguinhos, vem uns foguinhos? Não, de vez em quando aparece, do nada, né, você vai, tipo... Ah, o nosso negócio. Ai, eu, tipo, meu Deus. Ai, sim, Deus me livre, credo! Nossa, faz tempo que não aparece. Por que que as pessoas são assim? Deus me livre, quando é foto eu nem clico? Não clica, ainda bem. É isso, é o que eu fiquei prestando atenção, né, aparece, tipo, borrada, assim, né? É, eu tento ficar, eu fico olhando, assim, será que pode ser um negócio... Não, aí eu clico, é. Será que? É que não, parecia ser. Eu não recebo muito, senão eu recebo. Faz tempo, viu, que eu não recebo muito. Graças a Deus, graças... Não, não, eu ia falar, graças a Deus, não preciso. Ah, tá, porque eu não recebo muito, não. Porque é feio, gente, pelo amor de Deus, feio. É, nossa. Tem uns negócios estranhos. Gente. Gente. Gente.